Patinha é uma erva preta que a gente recolhe para fazer para a gente comer, porque a gente frita isso com alho e aqui boto ovos, fazem tortas de ovos com essa erva, e essa erva é a erva preta que se apanha nas ervas, mas essa é por cima, na cidade no fundo, dá-se aí por cima das pedras o mar, a força do mar, que se mexe na peça pedra, a ar começa a criar essa erva, mas isso não se chama, ela se chama patinha, erva patinha. Depois disso, ela vem em água salgada, ou seja, vem demolhada na água para não secar, porque se ela secar também depois já tem que se voltar a pôr mais água, é espremida e depois corta-se, há quem corta, há quem não, depende da receita, há quem faça só salteada na frigideira, há quem faça em torta, dependendo disso, ela é cortada, depois é juntado, os ingredientes que se juntam, é os ovos, dependendo da quantidade de pessoas que vai comer, se é preciso crescer a dose ou não, também se aumenta mais a quantidade de ovos, tem a salsa picada e a rama de cebola, que naquela altura do ano é uma coisa que também há, que é rama de cebola e salsa, e junta-se um bocadinho de farinha para elas ficarem ligadas. Eu, por mim, faço uma fritura antes, porque acho que ela absorve muito a gordura se for diretamente a torta com ela crua, há quem faça diretamente, por isso isso depende dos gostos também, o que é que a pessoa deseja, se quer mais gordura, menos gordura, por isso o meu processo vocês vão ver que é uma fritura antes e depois a seguir é feita a torta e é voltar a fritar outra vez em banho de porco, que é mais saboroso assim, e acho que é mais ou menos esse o processo todo até chegar ao prato. E é tipo uma iguaria muito desejada, simples mas muito desejada. E é tipo uma iguaria muito desejada. E aí Legenda Adriana Zanotto